De manhã cedinho eu salto do linho e vou para a paragem E o pantolete à espera do sete, mas não pela viagem Eu bem que não queria, mas um certo dia eu iria passar E o meu peito cético fica de elétrico, não estou a sonhar E a cada repito que soa do clico naquele alicate No modo frenético o peito cético toca a rebate Se o trem descarrila, um pouco de fila e o fico não se movam Pois um mero trajeto no caso concreto é já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha até acho que apanha me solta na mão Hoje na carreira esta vida vai Mas nada será a pica que o pica do sete me dá Que triste falário, equipe literário tão infeliz Se eu lhe perguntasse se tem um negro passe pro peito de alguém Passe lá saber que talvez eu lhe der Que o trem também Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha até acho que apanha me solta na mão Pois na carreira esta vida vai Mas nada me dá a pica que o pica do sete me dá Mas nada me dá a pica que o pica do sete me dá Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha até acho que apanha me solta na mão Pois na carreira esta vida vai Mas nada me dá a pica que o pica do sete me dá Mas nada me dá a pica que o pica do sete me dá Mas nada me dá a pica do sete me dá a pica do sete me dá Mas nada me dá a pica do sete me dá a pica do sete me dá a pica do sete me dá